A equipe do Cadeia acompanhou com exclusividade a operação da polícia que desarticulou uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos aqui na Baixada Cuiabana. Todo o esquema era planejado dentro de uma kitnet no bairro Doutor Fábio, aqui na capital. De lá, os criminosos davam apoio aos demais integrantes do banco. No flagrante, três veículos foram recuperados no distrito do Aguaçu, o que eu falei agora. O Aguaçu tão querido, tão simpático, que servia de base ali, de esconderijo. Olha o pessoal aqui. Cadê o Didi? Mostra para nós, Didi. A nossa equipe de reportagem está no distrito do Aguaçu para poder mostrar uma reportagem com exclusividade. O trabalho da Polícia Judiciária Civil, onde a Delegacia do Consumidor com a Delegacia de Roubo de Furto e Veículos Automotores conseguiram desarticular uma quadrilha especializada em roubo de veículos na nossa capital, ou melhor, na região metropolitana. De acordo com as imagens de João Pátio, você percebe esse Renegation, que foi roubado no dia de hoje, está sendo recuperado pela polícia, se encontrava aqui no distrito do Aguaçu, já preparado para ser comercializado ou fugir para a região de fronteira. Já aqui em cima do Guincho, uma Blazer com final 2189 também é produto de roubo, que estava sendo preparada para ser comercializada. E o pior, outro veículo foi recuperado, essa XRE da cor preta 300, que já estava com a placa trocada, sinal de identificadores adulterados. Recebemos a informação, o nosso núcleo de inteligência checou através do InfoSeg, onde visualizamos que o veículo estava, né, em uma situação de roubo na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. De imediato, entramos em contato com a delegacia da DFVA, onde o nosso delegado, né, doutor Rogério Consumidor, colocou a nossa equipe à disposição e viemos dar o apoio necessário. E chegando aqui, aconteceu o desenrolar da situação, né, um menor de 16 anos, com a Blazer, né, em seu poder, em seu domínio, juntamente com uma moto também adulterada. E ele havia nos dito que a pessoa, né, com o nome, com o pseudo apelido de Paraíba, estaria vindo buscar, juntamente com, em apoio, né, com o pessoal da DFVA, ficamos, esperamos, e assim chegou, né. E esse Paraíba, esse rapaz de vermelho? É ele de vermelho. Agora, o que me assusta é o seguinte, quando ele falou pra mim que ele era uma pessoa que comprou algo que foi roubado, que seria Finan, ele acreditava, e quando descobriu que seria produto de furto ou de roubo, que ele pediu pra poder guardar, ele pediu pra poder guardar logo no local que já é esconderijo de bandido? Justamente. E o curioso é que ele voltou pra buscar. Ele veio pra buscar, né, o veículo que era o oriundo de roubo. Isso que nos causa estranheza. Você vê aqui que duas pessoas estão sendo aqui apresentadas? Deixa eu perguntar pra vocês aqui, vocês eram aqueles que só levavam o carro, qual que era a função de vocês? Eu comprei esse carro como certo, meu patrão. Comprei, paguei, e depois apareceu o queixo de roubo e comprei como enrolado. Aí apareceu essa queixa aí... O Renegueixo ou a Blazer? A Blazer. E desde que você comprou ela? Comprei tem uns 3, 4 dias, mais ou menos. E você pagou quanto nela? 11 mil. Na hora que eu chequei, não tinha problema nenhum, depois apareceu o queixo de roubo. Eu chequei, chequei no aplicativo normal, apareceu a situação legal e... O chassi batia? Batia. Documentação? Também, veio cair queixo 2, 3 dias depois. Pra você foi como finan? Como finan, exato. E quem vendeu pro senhor? Foi um rapaz do grupo do LX. Grupo do LX? É, isso. E por que esse rapaz do grupo do LX, ele estaria presente aqui também no avassouro? Não, isso aí foi um mal entendido, entendeu? Eu comprei, depois que essa queixa de roubo eu trouxe, pedi pro rapaz guardar pra mim, porque pra mim ia ficar no prejuízo aí. Eu comprei como certa. Você descobriu que seria roubado então depois? Isso, depois, aí eu trouxe pra ele. E o que comunicou que seria roubado? O automático que eu ainda fui vender pro rapaz, o rapaz chegou e falou, não, essa queima é da queixa de roubo, mas como? Eu comprei e paguei, velho. Você sendo cidadão de bem, por que você não se apresentou na delegacia e falou assim, ó, me venderam aqui um gato por leve e o negócio é roubado? E o prejuízo, 11 mil reais. Não responderia pela receptação. Nessa parte disso eu tenho razão. Faltou, né? Faltou. E o senhor, qual que é a função do senhor? Eu só ajudei. Só me trouxe. Só me trouxe. O que que ele é de senhor? Amigo só, companheiro de trabalho. Durante essa ação, que já é rotineira para essa delegacia de recuperar veículos, três veículos recuperados, a Renegate procede de informação que pode ser o produto que foi roubado da data de hoje e da delegacia? Ele falou que comprou a Renegate como final, né? Agora nós vamos investigar, agora vamos verificar na delegacia pra ver se ela mesmo foi roubada hoje ou não. Ela, né? Exatamente. A primeira característica de um carro que foi roubado é muito parecido o adesivo e também os detalhes, né? Tá muito parecido, mas ele não tem confirmação 100% ainda. Dessa vez, em continuidade, após a ação no distrito do Aguaçu, chegaram o doutor Fábio e encontraram esse classique que dá apoio a várias situações de roubo em Cuiabá de veículos, lá dentro um gol que também dá apoio a vários roubos de veículos na região metropolitana e nessa kitnet aqui da frente é onde seria o quartel-general das ações criminosas. Aqui estaria morando um dos integrantes que acabou fugindo no momento da chegada da polícia, mas você percebe que tá tudo assim, ó, bagunçado, porque acabaram saindo às pressas e abandonaram tudo, ficou tudo para trás. Eu levei ele, deixei ele, ele pegou o carro lá, e eu só fui embora. Que carro? Sim, aquele gol que vocês pegaram aí, foi ele que pegou também. Que gol que é? Que cor que é? Um branco. Um gol branco. E o outro gol que tá com ele, eu não sei se é, porque ele já chegou lá em casa com Ah, então ele tá com outro gol. Que cor? Tá, um outro gol branco, acabei de passar as informações pro menino aí. Diz que eu vou? Senhor? Diz que eu vou? Meu senhor, o dia que eu levei, eu acho que tem umas três semanas já que eu levei ele, tá? E esse cara aqui? Não, isso aí... Não aparece não. Mas vocês estão roubando com o classic dele também, né? Não, 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 senhor. O classic foi reconhecido. Não, senhor, não, senhor. Ele falou que ele empresta pra vocês o carro? Não, 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 senhor. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Só emprestei pro... Foi o Eduardo. O rapaz que mora aí na frente, senhor. É o Eduardo, senhor, entendeu? E quem que o Eduardo é seu? Não, o Eduardo é o meu irmão, só que eu só levo ele só pra ele pegar. Ah, só pra ele pegar. Eu levei ele umas duas vezes só, senhor. Mas é de baixo, vocês dois correndo ao meio da rua. Sim, eu levei ele duas vezes só, senhor. É um conjunto de kitnet que fica localizado aqui no Dr. Fábio, na Avenida Principal, e que nos fundos tem outras pessoas que acabam dando apoio a toda a situação. Aqui foi encontrado aquele que pratica o roubo, aquele que leva pra poder praticar o roubo, aquele que fica com o desmanche do veículo, e aí você acaba encontrando peças de veículos que ficam soltas aqui, jogados a vencer, moto que dá apoio para a situação, carro que já foi identificado, que é esse gol branco, em vários roubos que foram registrados, e aqui no fundo, senhor me dá licença aqui, moço, vou mostrar aqui no fundo, um motor que está sendo checado. Esse motor aqui ainda não foi confirmado, mas há uma grande possibilidade que se trata da origem de roubo que foi praticado. Temos o radiador, o motor e o chassi que será levantado. Agora, as pessoas que moram aqui nesse conjunto de kitnet, todas foram abordadas e questionadas para saber qual é o envolvimento e o grau de interesse em colaborar e participar com essa quadrilha. Nós identificamos que tem aqueles que cometem ou executam o roubo, que são os soldados do crime, essas pessoas utilizam o emprego de arma de fogo, fazem a subtração mediante violência, a partir da subtração eles entregam para um terceiro que tem a função de ocultar o veículo, ocultar o veículo e trocar os sinais identificadores do veículo. Daí, tem uma terceira, tem outras pessoas envolvidas que vão dar destinação a este veículo, levando para Bolívia ou então entregando para outras pessoas revender e lucrar com essa atividade criminosa. Então, é uma rede complexa, com bastante integrantes que cabe a nós, Polícia Judiciária Civil, identificar todos os autores, todas as pessoas que estão envolvidas nessa ação. Além dos carros que foram recuperados do Distrito do Aguaçu e aqui no Dr. Fábio, região da Grande CPA, dos veículos que dão apoio a essa ação criminosa e daqueles que estão sendo apresentados como membros da quadrilha, a arma de brinquedo, que é o simulacro, também foi encontrada nas casas porque são utilizadas durante a ação para poder oprimir e também trazer aí a sensação de poder diante daquele que está sendo roubado ou roubado. Então, toda a ação que se deve é um trabalho rápido de investigação, onde foi processado várias informações, alguns vídeos que foram checados da Delegacia de Roubos e Furtos em Veículos Automotores de Cuiabá. Com a imagem de João Páscoa e Técnico Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia.